Música Uma explosão num depósito de cloro da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal desencadeou uma série de ações do Exército Brasileiro, da Agência Brasileira de Inteligência e do Corpo de Bombeiros. Nesta simulação, cinco pessoas ficaram contaminadas. O depósito da Caesb estava completo no momento da explosão. 14 cilindros de cloro, que corresponde a 12 toneladas do gás tóxico. A fumaça originada na estação da Caesb, que fica próximo ao Estádio Nacional Manegarrincha, poderia causar um incidente de grandes proporções num dia de movimento no estádio. As equipes do Exército e Corpo de Bombeiros iniciam a preparação para o atendimento às vítimas. A primeira equipe a chegar ao local tem a missão de verificar se não há nenhum outro explosivo na região. Em seguida, chega a equipe que vai isolar o local e, por fim, dá-se o processo de descontaminação e evacuação das vítimas. O treinamento faz parte da Operação Planalto 7, coordenada pelo Comando Militar do Planalto. A Operação Planalto 7 já tem um cunho, tipicamente, interagências, de forma a assegurar maior efetividade nas ações. Então, foram feitos os reconhecimentos, vários briefings, expedidas as ordens de operações, para depois, então, virmos ao terreno e executarmos a ação. Uma vítima apresenta um quadro mais grave. Exército, Bombeiros e SAMU precisam agir com segurança e rapidez para salvar a vítima. A gente sabe que, em uma ocorrência de atentado terrorista, você vai precisar de um socorro especializado em diversas áreas. A gente pode simular uma situação muito próxima à realidade e, com isso, cada um, dentro da sua atribuição, dá o melhor atendimento às vítimas. Um outro treinamento no Bezerrão, na cidade do Gama, chama a atenção por envolver um ataque terrorista contra torcedores. Uma ação rápida da Brigada de Operações Especiais foi desencadeada. Do caminhão de comando e controle, a decisão para a tropa especial invadir o local é tomada. Tiros são executados. Felizmente, é só mais um treinamento. São as forças de defesa se preparando para garantir a segurança nos grandes eventos que se aproximam. Outras informações em nosso portal www.exercito.gov.br ou em nossas mídias sociais.